Os atendimentos do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Sinop são realizados com uma viatura emprestada no município de Sorriso. Isso porque as três pertencentes ao município estão quebradas e não podem operar. O contrato de manutenção dos veículos foi cancelado em novembro do ano passado e desde então estão parados. Para suprir as necessidades, o coronel que além de Sinop é responsável pelas equipes de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso, que atendem cerca de 19 municípios da região, autorizou o empréstimo de uma unidade de resgate para que os atendimentos possam ser realizados. Vemos até aqui o 4º Batalhão de Bombeiros Militar para falar com o Tenente-Coronel Hector sobre este assunto. Quando eu estava no final de ano, já começaram a baixar, dando defeito e sem condições de rodar. Com isso aí, agora em janeiro, tinha uma de Sinop rogando e pegamos uma, mandei pegar uma lá em Sorriso, para justamente não acabar o serviço de APH. Então veio a viatura de Sorriso, para justamente a gente ter o APH dentro da cidade, pela importância que é o serviço de APH, aquele mesmo pré-hospitalar. E agora, terça-feira, eram duas rogando, agora só tem uma, porque uma já quebrou de novo também. Então só estamos com uma viatura que é de Sorriso, que era reserva de Sorriso, e está aqui atendendo a cidade de Sinop. Houve alguma informação sobre um repasse para a manutenção dessas viaturas? Não, o que tem é o seguinte, nós estamos sem o contrato de manutenção e peça. Então, com esse contrato de manutenção e peça, nós não podemos falhar a manutenção. Até agora, o governo tem certeza disso aí, a Secretaria, o Corpo Bombeiro, a Secretaria de Segurança, deve ficar fazendo um esforço desumano aí, para botar esse contato em enganamento, e que a manutenção deviga na arquitetura do Corpo Bombeiro. Não é uma coisa pontual, não é somente aqui em Sinop. É, em todo o Corpo Bombeiro, que nós não temos esse serviço na mão. É, tendo em vista que o número populacional da cidade tem aumentado, o que acarreta no maior número de trabalho para os bombeiros. É, sem dúvida nenhuma. Sinop é um crescimento anual, nós temos noção disso aí. Hoje em dia, com 70 bombeiros, em 98, como foi feita essa unidade aqui no bombeiro, por articulações, chamei o político para fazer o bombeiro aqui, eram 18 bombeiros. Como que você tenta, e o serviço realmente não para. A prefeita de Sinop já está ciente da falta dessas viaturas? É, até por questão de parceria, questão de saber, a maior autoridade do município é a prefeitura hoje em dia, é a prefeita, Rosana, quando eu fiquei sabendo a situação, a gravidade, para ela saber o gestor, o Corpo Bombeiro sou eu aqui, peguei o telefone, falei com ela da gravidade, falei que o serviço pode vir uma hora para outra, se você sabe, por falta de manutenção. Agora só resta esperar o repasse. É, não somente o repasse, né? Eu, como gestor, confalhando o Ocas, a alternativa. Mandei um documento para a Roga West, pedi uma viatura que ficasse à disposição aqui, vou ver o secretário, se tem alguma viatura adequada para atender o pessoal aqui, uma ambulância, uma UR, tem que ser um carro alto, porque tem um socorrista, então não é só a viatura, não, tem que ser uma viatura adequada para fazer os procedimentos dentro da viatura, para ter espaço, fazer dentro da viatura. Mas estamos correndo, estamos tentando outros meios aí, para justamente a população do Sinop não ficar sem esse serviço, que eu acho que isso é uma importância aí para a população e para o bombeiro, né? A instituição do bombeiro, se parece serviço, vai ficar muito aborrecido também. Então, vamos lá.